Eu não entendo. Por que se recusa dessa maneira que eu me envolva na busca do verdadeiro assassino da minha mãe? Por duas razões, Lionel. A primeira, você já envenenou bastante sua vida por causa do ódio e do ressentimento. Lembra quantas vezes me disse que a pessoa que mais odiava era a assassina da sua mãe? A segunda razão é que à medida que eu me aproximo da verdade, o assassino, quem quer que seja, vai agir contra mim. E eu não me perdoaria se algo te acontecesse. Mas, Maria... Não, não, Lionel. Já tem bastante envolvidos para agora chegar alguém mais. Eu não vou permitir que nem você, nem meus filhos se metam. Eu quero que aqui mesmo, diante do retrato da sua mãe, me prometa que não vai fazer nada. Me prometa. Eu prometo. Eu te prometo, se antes você me jurar, que no momento que souber quem é o assassino, vai dizer a mim antes dos outros. Eu te juro. Você será o primeiro a saber. Diz-se ao Lionel que a Maria matou a mãe dele? Sim. E não pode negar que foi um golpe de mestre. Lionel jamais vai perdoar Maria. Será o princípio da destruição dela. Tenho que reconhecer que você é terrível quando se propõe, Alba. E eu jamais gostaria de ter você como inimiga. Ah, eu estou feliz. Enfim, alguém decidiu atacar a Maria sem misericórdia. Só que eu me preocupo um pouco com a reação do Estevão. Sinceramente. Isso é uma guerra, Fabiola. Cada um deve atacar e se defender como puder. Eu já vou indo. Boa noite, Lionel. Maria. Quero que saiba que... que eu não guardo nenhum rancor porque acredito em suas palavras. Eu agradeço de todo o meu coração. Você já teve bastante desgosto ao pagar por um crime que não cometeu. Como eu já tinha dito, esse sofrimento não é nada. Comparado com o que tenho sofrido desde que voltei para cá. Ao enfrentar meus filhos. Que me julgam e me desprezam. E se falasse com eles? Se disser quem você é na realidade? Não, Lionel. Eu não posso fazer isso. Até que descubra o nome do assassino da sua mãe, não poderei me apresentar diante do Heitor e da Estrela com a verdade. Para eles, continuarei sendo a mais odiada das mulheres. A madrasta. Para mim ficou claro que... o papai não pretende fazer a gente esquecer da mamãe. Ele apenas... não quer que a gente fique preso ao passado. Segundo ele... um passado que nos sofoca. Que não nos permite viver livremente. Será mesmo? Será que exageramos? Será que o papai tem razão? Talvez... talvez ele sinta que... ou submetemos a um juízo excessivo... e o forçamos a ser infeliz. teremos que pensar seriamente... de uma maneira muito madura. O certo... é que a mamãe está morta e... e o papai está vivo. Por acaso ele não merece ser feliz? é que... temos sido muito egoístas. Tanto pai... quanto mãe tem que se amar igual. Igual. o que será? A mamãe está longe... nem tentá-lo abrir. Não vai conseguir. Muntei a fechadura da porta. Socorro. Então me chave nova por debaixo da porta. Assim posso entrar. Este é o ponto. Não quero que entre nesta casa. Aí tem uma cadeira e uma coberta para você poder dormir. Socorrinho, mas é só um pano e uma coberta. Não vai entrar e voltar a dormir nesta casa. Vai dormir aí fora. E agradeça que sou uma boa mulher. Que deixem isso para você se cobrir. Mas socorriu... E nem pense em dormir em outro lugar. Vamos, filho. Se deite com cuidado. Tá. Fiquei muito feliz de poder ter saído do hospital. Isso. Ela tem razão. A gente sentiu muito, assurdo. E até a fome do pança já estava indo embora. E olha que isso não demora muito, não é? E você não queria tomar banho, seu porco. Ah, quando que vão tirar as vendas? O doutor disse que em uns dias, filho. Mas vai se saber. É. Não interessa quando. Só que eu estava querendo era ficar aqui na minha casa e com a minha família. Isso, meninas. O retrato que estava sobre a lareira desapareceu. Surpresa de não ver os retratos? Me desfiz, Dennis. Tive coragem de romper com o passado. Me alegro por você. E por mim. E como vai ser agora? Eu não sei. Tem vezes que sinto que não devo ficar nesta casa. Talvez deva considerar que eu não... Que eu não devo ficar lutando. Que eu perdi. Não. Não. Não tive isso. Muitas vezes o cansaço me vence. Tenho bastantes inimigos. Já viu o que Alba fez? Disse a Leonel que fui acusada de matar a mãe dele. Minha tia Alba disse isso. Não tinha direito algum de contar. Por isso eu vou falar com ela. A Alba não pode fazer algo assim e ficar tranquila. Eu vou com você. Não vou deixar que machuque o Leonel que é como um outro filho pra mim. Você me apoiando... Me lembra o que fomos uma vez. Dois jovens que lutávamos para superar os obstáculos que enfrentávamos. Mas isso já ficou pra trás. Porque você assim decidiu. Eu não sou seu inimigo. Tampouco, meu aliado. Eu não sou seu inimigo. Maria... Maria... Maria, o que quer de mim? Não estou em condições de pedir nada. Você sabe que eu continuo te amando. Será que... Às vezes, não precisa de afeto, de ternura. Que te acaricie, que te beijam. Claro que eu preciso, como toda mulher. Mas isso não estava especificado em nosso contrato de casamento. Maria... Eu já disse, Estevam. Por meus filhos, posso me ajoelhar e implorar. Como mãe, sou capaz de qualquer coisa. Mas a mulher... A mulher está morta. Não. Não. Isso não é verdade. Eu te senti vibrar nos meus braços quando eu te beijei. É possível. É possível que um pouco da mulher esteja viva. Mas não a venda. Maria. Maria, eu não quero te comprar. Quero te conquistar. Assim como você tenta conquistar seus filhos, eu tento conquistar a mulher. Com amor. Com muito amor. Olha só! O Ossudo está plenamente recuperado. É, Leonel. Está feliz por voltar para casa, mano. Pode. O Ossudo não se chateia mais como no hospital. Obrigado por ser lembrado do Ossudo e dos outros garotos. E por trazer brinquedos. É verdade, amigo. Não sei nem como te agradecer por tudo de bom que tem feito por nós. Rufino, não foi nada. Você sabe que eu gosto muito de todos. Ah, e a gente de você. Não é verdade, menino? É, claro que sim. Muito obrigado. Valeu, Leonel. Gente, que maneiro que eu ganhei do Leonel. Bom. É. Bom. É. Se me perdoam, eu tenho que ir. Tá. Até logo. Até logo, mano. O retrato da sua mãe já não existe? Não. O papai o queimou. Mas isso... Isso é o cúmulo da barbaridade. Eu te aconselho que não vá se deixar manipular, Estrela. Não se deixe envolver por Maria como ela fez com seu pai. Se dá conta de até onde tem chegado essa intrusa? Se eu estivesse em casa, nada disso teria acontecido. Se aproveitou da minha ausência para... Para se apropriar de tudo. Escute muito bem, Estrela. Maria quer terminar com a lembrança de sua mãe. E isso... Você não pode permitir. O que houve, meu amor? Por que não diz nada? É que... Ontem, meus irmãos e eu ficamos pensando nas palavras do papai. E achamos que estamos sendo injustos. Mas agora que estou falando com você, me dou conta de que tem razão. Que a Maria continua armando tudo e nós continuamos caindo. Mas não se preocupe, tia. Eu vou continuar lutando contra a Maria. Me prometa. Me prometa, Estrela. Você não está sozinha nesta luta. Sabe muito bem que sou sua aliada. Ai, tia. Preciso de você lá em casa. Jamais devia ter saído. Espera alguém, Srta. Alba? Não. Não tenho ideia de quem possa ser. Eu vou abrir. Pode entrar, senhor. Quero falar com você agora. E a sós. Desculpe a indiscrição, Leonel, mas... Tenho te notado um pouco triste. Algum problema? Posso te ajudar de algum modo? O fato é que... Me comove o amor que o Poodle tem por esses meninos. É um verdadeiro pai para eles. Como eu sou um órfão, essas coisas me atingem. Mas não é nada. Não é nada. Obrigado por me perguntar. Escuta, por que não dá mais aulas à Estrela? Bom, é que nós decidimos. Além do mais, eu sei muito bem que a Estrela só queria um professor particular para incomodar o pai dela. Me diga uma coisa, Greco. Ainda gosta dela? Com todo o meu coração. Então lute por ela. Não se dê por vencido. Lute pelo seu amor. Nos vemos depois. Com sua licença, senhor. Como pode contar ao Leonel que a Maria assassinou a mãe dele? Porque é a verdade. Não pode me culpar por dizer a verdade. Você saiu lá de casa, mas seus desejos de vingança não terminam. O que você quer? O que você pretende? Destruir Maria. Tirá-la da nossa casa. Afastá-la de você. E dos meninos. É pelo bem de todos, Steven. Você não tem por que decidir o que é melhor para nós ou não. Que bom. Vamos ter uma agradável reunião familiar. O que está fazendo aqui? Quando vai entender que não quero te ver? Filho, eu soube que tinha te batido e eu tinha que vir aqui te ver, Carlos. Ai, olha só como você está. Eu estou bem. Como pode estar bem? Já pode ir. Adeus. Por favor, filho. Não faz isso. Eu tenho que falar com você um minuto. Por favor. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou só te escutar um minuto. Rápido. Ah, filho. Eu realmente se interessa tanto por dinheiro. Mas é claro que eu me interesso. Por isso eu me afastei de você. Eu quero ser alguém. E ao seu lado eu tinha somente miséria e lixo. Mas e se eu te dissesse que... Ah, não, 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 por favor. Por favor, nada do que você me disser me interessa, não entende? Tudo bem. Essa vai ser nossa despedida. Nossa infeliz despedida, filho. Você não sabe, mas acaba de jogar fora uma fortuna. Quando voltar a me ver, não me chame mais de pai. Quer saber, eu vou ser um desconhecido para você. Agora sou eu que perdoe um filho. Ah, por favor. Isso você tinha me dito antes, não é? Chega de sentimentalismo, por favor. Me dá uma canseira. O que você quer mais? Porque se precisa de dinheiro, eu vou logo dizendo que eu não tenho. Dinheiro? Não, meu filho. Eu não preciso mais de dinheiro. Eu vim procurar uma coisa que é incapaz de dar. Carinho. Que pena, Carlos. Você não sabe o que está perdendo. Eu não falo de mim, sim. Do que eu poderia ter te dado. Você? Nada a mim? Por favor. Você não tem nada para me dar. Você nem sequer teria onde cair morto. E agora transformou sua casa em beneficência pública. Com aqueles carotos nojentos e aquela muda vivendo lá. Pois saiba que graças à Venturina e a esses meninos, Eu pude esquecer um pouco minha tristeza por sua ausência, rapaz. Mas não se preocupe, Carlos. Não se preocupe mais. A partir desse momento, sabe de uma coisa? Já combinamos. Que se a gente se encontrar, vamos nos tratar como desconhecidos. Que deste momento em diante, eu sou Rufino Sanches. E mais. Senhor Sanches. Só isso e nada mais, entendeu? Senhor Sanches. Só me faltava essa. Ele está ficando é maluco. Senhor Sanches. Olha, o que tanto conversam, o papai e a Tiago. Eu não sei, filha. Mas é que eles já estão há muito tempo. Eu vou lá ver. Não, não, não. Espera, espera. Por favor, sente-se. O melhor será esperar. Tenha paciência. Se pensa em me atacar, dizendo aos outros que estive na cadeia, acusada de assassinar a mãe do Leonel, só vim avisar que eu não tenho medo. Eu já falei com o Leonel. Expliquei como aconteceram as coisas. E na certa, não acreditou. Acreditou e ficou do meu lado. Eu não acredito. Não me interessa se você acredita ou não. Eu só vim aqui dizer. E aqui, diante do Estevão, também digo que ainda fui mais longe. Eu confessei ao Leonel que eu sou a mãe do Heitor e da Estrela. E aqui, deante do Heitor e 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 do Heitor e